Fala pessoal, beleza? Professor Fredson trazendo essa expressão numérica que contém fração e potenciação, beleza? Já deixa sua resposta nos comentários, deixa o seu like e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e já consome o nosso conteúdo aqui, beleza? Isso vai ajudar bastante pessoal, porque é o nosso trabalho que está aqui em jogo, tá? A gente produz vídeos diariamente aqui para vocês e se não houver essa retribuição de like, de compartilhamento, de comentários o YouTube vai entender que esse conteúdo não tem relevância, tá? Mas pode acreditar que é um conteúdo de muita importância para vocês, beleza? Então vem comigo resolver a questão. Então vamos começar pelas potências, né pessoal? 8 elevado a 0, todo número elevado a 0 pessoal é igual a 1, certo? Essa expressão aqui, 8 elevado a 0 é igual a 1, tá? Agora eu vou calcular quanto é menos 4 ao quadrado. Então repita esse sinal de mais que está fora. 4 ao quadrado pessoal dá 16, certo? Então aqui vai ficar mais 16, mais vezes mais dá mais, tá? Menos, agora olha só, eu tenho esse expoente negativo aqui, beleza? O que eu vou fazer quando eu tenho o expoente negativo? Você investe o numerador com o denominador. O 3 vai para cima e o 1 vai descer, então vai ficar 3 sobre 1. E 3 sobre 1 pessoal é 3, certo? Então vai ficar 3 elevado a 1, 3. Deixa eu mostrar para vocês aqui de ladinho o que aconteceria, ó. Ó, eu inverteria, ficava 3 sobre 1, tá? E o expoente que estava negativo ficava positivo. Aí vamos pensar comigo, ó. 3 dividido para 1, 3. Aí vai 3 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então por isso que eu coloquei só o 3. Show de bola? Beleza aí, ó. Sobre. Agora a gente vem para o denominador. Vai fazer a mesma coisa, ó. Vou inverter o 2, né? O 2 sobe e o 1 vai descer. E o expoente que estava negativo, ele vai ficar positivo. 2 dividido para 1 pessoal, 2. Aí vai ficar 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então aqui embaixo eu coloco o 4. Tranquilinho? Show de bola? Então vamos somar os numeradores aqui, né? O que tem no numerador. 1 mais 16 dá 17. 17 menos 3, 14. Aí 14 sobre 4. Aí você vai olhar para as opções e não tem essa opção. Por que que não tem? Porque nesse caso você precisa simplificar a fração, certo? No caso aqui dá para simplificar por 2 o numerador e o denominador. Beleza? Simplificando aqui, ó. 14 dividido por 2 dá 7. E 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, dá 7 sobre 2. E a alternativa que contém essa resposta aqui, pessoal, é a letra C de casa. Tranquilo? Então, pessoal, se você gostou, curte e compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.